Música Rebaixamento para a segunda divisão Denúncias de corrupção envolvendo até crianças Aparelhamento de instâncias políticas e manipulação da opinião pública Wagner Pires de Sá e Itaí Machado fizeram no Cruzeiro Uma das piores administrações da história As demonstrações contábeis referente a 2019 Mostram a degradação em tempo recorde De contas que já estavam ruins fazia alguns anos O déficit contabilizado no período Foi o pior já registrado no futebol brasileiro 394 milhões de reais E não é só O balanço apresentado no ano passado Referente a 2018 Tinha apresentado um prejuízo de 27 milhões de reais Este número foi revisto E reapresentado em 78 milhões de reais Os prejuízos No entanto Talvez não sejam o melhor indicador para a tragédia cruzeirense Para quem entenda o que deu errado E o que vem pela frente O torcedor deve passar pelas finanças em vários aspectos A comparação entre a arrecadação na temporada E dívidas acumuladas Dá a dimensão da crise Em 2019 O Cruzeiro chegou a um endividamento Três vezes maior do que o faturamento E o detalhamento desses números Mostrará como o caso é ainda pior do que parece Nas receitas Os direitos de transmissão Ficaram na mesma ordem de outros grandes clubes Por volta a 200 milhões de reais O Cruzeiro foi beneficiado em 2019 Pelas disputas da Libertadores E por chegar à semifinal da Copa do Brasil Ambas competições com premiações altas Em 2020 Tudo despencará A cota da segunda divisão Por volta dos 6 milhões Mal se compara ao que rende o campeonato brasileiro Não há Libertadores E a sequência da Copa do Brasil Está arriscada por derrota para o CRB Na primeira partida Antes da pandemia A arrecadação com patrocínios Caiu ao pior valor na década Bilheteria e sócio-torcedor também caíram Em meio à campanha que culminou no rebaixamento O quadro só não é ainda pior Porque transferências de atletas Sobretudo a de Arrascaeta Marcante pela maneira como Itaí Machado Enfrentou o Flamengo Chegou a quase 80 milhões de reais O problema nessa linha é Quantos jogadores sobraram para a venda Enquanto receitas despencaram A gastança persistiu Este problema vinha das administrações do antecessor Gilvan de Pinho Tavares Que endividou perigosamente o clube Para ganhar troféus Mas foi agravado em uma escala inimaginável Por Wagner e Itaír Apenas em remunerações do futebol profissional Uma linha que inclui salários Em cargos trabalhistas Direitos de imagens Direitos de arena E premiações O Cruzeiro gastou quase todas as suas receitas E ainda precisam ser considerados Aumentos inexplicáveis Em remunerações das áreas administrativas e sociais Além de outras despesas variadas O que são exatamente essas despesas administrativas? O balanço cruzeirense não as detalha É correto presumir Que se refiram A materiais comprados Serviços prestados por terceiros Manutenção de sedes E prédios administrativos Mas só com uma nota explicativa Seria possível apontar O que aumentou A nota não existe Dirigentes como Itaír Machado E Sérgio Nonato Atribuíram a si mesmos Salários muito acima do mercado Empresários irregulares Receberam comissões Conselheiros foram colocados Na folha de pagamentos Líderes de torcidas organizadas também Até jornalistas Recebiam dinheiro da diretoria O balanço ajuda a dimensionar A gastança com todas as partes Que sustentaram a administração De Wagner e Itaí Ainda que não entre em detalhes Sobre a maior parte Das despesas contabilizadas O resultado prático da diferença Entre os números apresentados Até este ponto Você já sabe Prejuízos E esses prejuízos Virou uma dívida Para a qual não existe Solução fácil Não apenas o endividamento Do cruzeiro Disparou como um todo Explodiram as suas dívidas De curto prazo Aquelas que supostamente Seriam pagas No decorrer de 2020 Caso não fosse um caso De falência Para que fiquem mais claras As dívidas cobradas Em curto prazo Até porque são elas As mais complicadas Para um clube Que está na série B Paralisado Pela pandemia Do coronavírus Essas são as principais linhas Nos empréstimos bancários Existe agravantes Para que um banco aceite Emprestar dinheiro A um clube de futebol Ele coloca duas condições Juros e garantias de pagamento Neste caso Foram entregues Às instituições financeiras Os direitos de transmissão Até 2022 O pouco que o cruzeiro Receberá na série B Já está comprometido Nos salários atrasados Estão os valores Que nos próximos meses e anos Serão cobrados por ex-atletas E ex-funcionários na justiça Notícias sobre penhoras E bloqueios de receitas Judicialmente Terão começado a ir Nas obrigações sociais Estão impostos correntes Que o cruzeiro não pagou Na verdade Clubes São isentos Da maior parte Dos tributos Restam impostos De natureza trabalhista Como o repasso De imposto de renda Que a direção Retém dos pagamentos Aos atletas Mas não repassa Ao governo O dinheiro Não pertence ao clube Existe consenso Entre advogados De que existe crime De apropriação indébita Neste caso Nas obrigações tributárias Está o efeito Da exclusão do cruzeiro No Profute Como a diretoria Não pagou impostos Correntes Apesar das cobranças Por parte do governo O clube está fora Do programa Que havia permitido O refinanciamento Em 20 anos O dinheiro Que precisaria Ser desemboçado Em longo prazo Foi classificado Para o curto E nos títulos A pagar Estão vários tipos De contas Sobretudo Compras de jogadores E comissões a agentes Dívidas Contestadas Na FIFA Inclusive A que acarretou A perda De 6 pontos Na Série B Wagner Pires de Sá E Itaí Machado Deixaram com inveja Até mesmo Os piores dirigentes Da história Do futebol brasileiro Enquanto muitos Levaram anos Para quebrar Seus clubes Ex-presidente E ex-vice-presidente De futebol Acabaram com o cruzeiro Em apenas 2 anos Não há saída Imediata Por meios ordinários Se tentar resolver A tragédia financeira Fazendo apenas O básico Elevar receita Reduzir despesas Renegociar dívidas E usar algum Excedente de caixa Para pagá-las Este processo Poderá levar Uma década Inteira E nem assim Acabar Nem dá mais Para contar Que o mercenato Resolverá tudo Por mais que Coloquem dinheiro A fundo perdido Conselheiros Como Pedro Lourenço Dono dos supermercados BH As dívidas Ficariam grandes Demais Até para patrimônios Pessoais De empresários Como ele Com o retrato Com o retrato Mais recente Conexol Conexol Obrigado.